Estrada 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 Cuidado 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 Ninguém 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 Mês 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 Branco 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 Ampla 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 Rosa 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 Névoa 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 Milho 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Estrada Cuidado Cuidado Ninguém Ninguém Mês Mês Branco Branco Ampla Ampla Rosa Rosa Névoa Névoa Milho Milho Fumaça Fumaça Buraco 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 Retorna 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 Metade 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 Linha 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 Estar 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 Engraçado 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 Amiga 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 Cidal 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 Criança 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 Buraco Buraco Retorna Retorna Metade Metade Linha Linha Estar Estar Escolher 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 Engraçado Engraçado Amiga Amiga Cidade 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 Criança Criança Ilha 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 Lento 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 Voluntário 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 Conectar 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 Objetivo 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 Precisar 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 Tesouras 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 Partida 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 Mãe 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 Choro 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 Ilha 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 Lento Lento Voluntário 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 Conectar Conectar Objetivo 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 Precisar 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 Tesouras 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 Partida Partida Mãe Mãe Choro Choro Passado 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 Lida 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 Especial 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 Suave 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 Espaço 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 Programador 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 Como? Como? Ciência. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Claro. 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 Passado. Passado. Lida. Lida. Especial. Especial. Suave. Suave. Espaço. Espaço. Programador. 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 Como? Como? Ciência. Ciência. Com licença. Com licença. Claro. Claro. Empurrado. 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 Retângulo Reciclar 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 Eu 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 Mestre 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 Frio 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 Ausente 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 Ter 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 Vestir 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 Obrigado 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 Empurrar Empurrar Retângulo Retângulo Reciclar Reciclar Eu 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 Mestre 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 Frio Frio Apurrecido Ausente 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 Ter 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 Trê Vestir 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 Obrigado 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 Obrigado. Sentir. 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 Forte. 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 Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Abelha. 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 Aqui. 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 Bambida. 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 Borda. 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 Surpreendente. 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 Aceita. 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 Capacete. 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 Sentir. Sentir. Forte. Forte. Nave espacial. Nave espacial. Nave espacial. Abelha. Abelha. Aqui. Aqui. Bebida. Bebida. Borda. Borda. Surpreendente. Surpreendente. Capacete. Aceita. Aceita. Capacete. Capacete. Caro. 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 Vintura. 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 Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Em linha Rita. Salve. 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 Atividade. 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 Inteligente. Inteligente. inteligente inteligente anjo 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 pobre 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 mudança 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 bolo 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 caro caro pintura 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 em linha rita em linha rita salve salve atividade atividade inteligente inteligente anjo 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 pobre pobre mudança mudança bolo 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 torcer 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 pocos 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 anjo 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 igreja 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 torcer 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 Resistente Oneque de neve Oneque de neve Anel Anel Enquanto Enquanto Igreja Igreja Diligente Diligente Caçar 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 Parece Parece Alimentação 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 Proprietário 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 Escriturário 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 Pressa 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 Blitz 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 Flutuador 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 Tigela 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 Caçar Caçar Parece Parece Enviar 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 Alimentação 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 Proprietário 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 Escritorário Escritorário Pressa Pressa Guilhete Guilhete Flutuador Flutuador Tigela Tigela Outro 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 Pipa 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 Manter 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 Temperatura 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 Símbolo 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 Importante 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 Violento 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 Olá 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 Euvento 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 Fresco 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 Outro Outro Pipa Pipa Manter Manter Temperatura Temperatura Símbolo Símbolo Importante Importante Violento Violento Olá 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 Euvento 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 Fresco Fresco Quadra 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 Prejuízo, cão, 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 cão. Sombrio, sombrio, sombrio. Inventar, inventar, inventar. Inventar, tráfego, 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 lírio, lírio. Lírio, lírio, favorito, 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 favorito. Sfábula. Fábula. 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 Quadra. Quadra. Prejuízo. Prejuízo. Cão. Cão, cão, sombrio, sombrio, inventar, inventar, tráfego, tráfego, lírio, lírio, favorito, favorito, verifica, verifica, Fábula, Fábula, Rainha, 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 as vezes, as vezes, as vezes, as vezes, esquerda, 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 histórico, 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 Desperdício, 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 Castanho, 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 Local, 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 Logo, 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 Log Segredo, Rainha, Rainha, As vezes, As vezes, Esquerda, Esquerda, Histórico, Desperdício, Desperdício, Ovo, Ovo, Castanho, Local, Local, Longe, Longe, Segredo, Segredo, Cumprimentar, 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 Ocans, 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 Telescópio, 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 Somente, 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 Importam, 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 Acima, 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 Lembrar, 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 Show, 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 Rico Obedecer 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 Cumprimentar Cumprimentar Alcanço Alcanço Telescópio Telescópio Somente Importam Importam Acima Acima Lembrar Lembrar Chão Chão Rico Rico Obedecer Obedecer Lua 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 Friado 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 Más Crida 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 Tipo 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 Amarelo 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 Círculo Círculo Caso 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 Nuvem 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 Lua Lua Friado Friado Atrás Atrás Querida Querida Tipo Tipo Postar Postar Amarelo 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 Círculo Círculo Caso 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 Nuvem Nuvem Dinheiro 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 Através 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 Acontecer 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 Seu 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 Estude 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 Ouvir 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 Rezão 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 Clube 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 Serviço 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Dinheiro Dinheiro Através Acontecer Acontecer Seu Seu Estude Estude Ouvir Ouvir Razão Razão Clube Clube Serviço 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Aguarde 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 Pugás 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 Rabo 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Além disso Poluir 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 Avião 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 Frente 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 Plantar 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 Todo 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 Nas proximidades Nas proximidades Nas proximidades Aguarde Aguarde Pugás 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 Rabo 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 Além disso Além disso Poluir Poluir Avião Avião Frente Frente Plantar Todo Todo Fraco 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 Sair 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 Banulho 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 Masculino 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 Significar 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 Maio 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 Passar 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 Honesto 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 Falhou 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 Fraco Fraco Sair Sair Banulho Banulho Masculino Masculino Significar Significar Meio Meio Passar 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 Chevoso Chevoso Honesto Honesto Falhou 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 Juntos 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 Bravo 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 Você 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 Tone 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 Deus 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 Impressionar 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 Cibonete 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 Relatório 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite 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 Juntos Juntos Bravo 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 Você 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 Tone 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 Deus 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 Impressionado 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 Cibonete 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 Relatório 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 Esta noite Esta noite 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 Saltar 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 Personagem 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 100 100 100 100 13 13 13 13 13 Shampoo 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 Remedio 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 Neve Vender 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 Segurança 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 Saltar Saltar Personagem Personagem Sem Sem Treze Treze Shampoo Shampoo Remédio Remédio Máquina Máquina Neve Neve Vender Vender Segurança Segurança Leve 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 Indiano 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 Impostar 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 Brinquedo 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 Árvora 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 Opinião 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 Baixa 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 Sobrevivência 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 Esposa Orgulhoso 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 Leve Indiano Emprestar Emprestar Brinquedo Árvore Árvore Opinião Opinião Baixa Baixa Sobrevivência 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 Esposa Esposa Orgulhoso Orgulhoso Cozinhar 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Osso 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 Futuro 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 Febre 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 Motorista 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 Advogado Tamanho 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 Lançar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Cozinhar Cozinhar Meio ambiente Meio ambiente Osso Osso Futuro Futuro Febre Febre Motorista 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 Advogado Advogado Tamanho 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 Lançar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Clássico 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 Clima 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Irmão 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 Conjunto 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 Velozes 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 Acreditam 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 Nubuloso 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 Subtrair 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 Volta 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 Clássico Clássico Clima Clima Desenho animado Desenho animado Irmão 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 Acreditam. Nebuloso. Nebuloso. Subtrair. Subtrair. Volta. Volta. Rota. 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 Novo. 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 Riz. 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 Uralha. 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 Inseto. 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 Distrito. 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 Distrito Colocar 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 Rápido 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 Femoso 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 Sopa 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 Rota Rota Novo Novo Rir Rir Uralha Uralha Inseto 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 Distrito 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 Colocar Colocar Rápido 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 Femoso Femoso Sopa Sopa Solta 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 Ocultar 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 Diferença 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 Construção 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 Informação 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 Com 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 Desaporte 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 Dir som, ponto, 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 queimar, 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 solta, solta, ocultar, ocultar, diferença, diferença, construção, construção, informação, informação, como, pensaporte, pensaporte, guirson, guirson, ponto, ponto, queimar, 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 questão, 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 comunicar, 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 estrangeiro, estrangeiro, canto, 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 canto. Canto Porcento 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 Lição 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 Electricum 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 Senhor 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 Seguro 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 A fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Questão Questão Comunicar 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 Estrangeiro 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 Canto Canto Porcento 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 Lição 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 Electricum Electricum Senhor Senhor Seguro Seguro Fazer compras Fazer compras Cedo 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 Lavo 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 Ainda 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 A principal A principal A principal A principal A principal O A principal A principal A principal Ganhar Ganhar Eutronicum 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 Introduzir 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 Seco 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 Difícil 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 Aconselhar Cedo Cedo Lado Lavo Ainda Ainda A principal A principal Ganhar 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 Eutronicum 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 Introduzir Introduzir Seco 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 Difícil 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 Aconselhar 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 Amor Mercado Amor Amor Mercado Amor Procurar 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 Procurar. Descobrir. 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 D. 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 Ventoso. 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 Dragão. 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 Veículo. 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 Estranho. estranho escritório rocha mercado procurar descobrir descobrir d d ventoso ventoso dragão dragão veículo veículo estranho estranho escritório escritório rocha rocha sorte 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 lugar colocar lugar colocar lugar colocar lugar colocar Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Homem de Negócios Perder-se 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 Perder-se, escorregar, 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 ferrovia, ferrovia, ferrovia. Questionário, 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 nome, nome. Nome, deixei. 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 Sorte. Sorte. Lugar, colocar. Lugar, colocar. Homem de negócios. Homem de negócios. Perder-se. Perder-se. Escorregar. Escorregar. Ferrovia. Ferrovia. Questionário. 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 Nome. Nome. Deixei. Deixei. Ao longo Ao longo Parque 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 Relaxar 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 Exemplo 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 Asia 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 Nascermos 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 Construir 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 Exposição 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 Clique 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 Em 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 Peru 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 Parque Parque Relaxar Relaxar Exemplo Ásia Ásia Nascermos Nascermos Construir 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 Exposição Exposição Clique 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 Em Em Peru Peru Perna 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 Reposição Zé Cúter Pou Cruz 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 Sinos Para Pou Viagem 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 Mover 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 Cheio 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 Logista 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 Adorável 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 Selvagem 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 Bergar Bergar Pegar Pegar Erros 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 Perna Plutar Plutar Viagem Viagem Mover Mover Cheio Cheio Logista Logista Adorável Adorável Selvagem Selvagem Pegar Pegar Arroz Arroz Ensolarado 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 Ordem 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 Barato 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 Calendário 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 Classe 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 Sólido 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 Sólitário 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 Coração 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 Boa 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 Adiante 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 Ensolearado Ensolearado Ordem Ordem Barato 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 Calendário Calendário Classe Classe Sólido 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 Solitário Sólido Solitário Coração 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 Boa Boa Aviante Aviante Convite 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 Lado fora Lado fora Lado fora Lado fora Engenheiro 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 Imagina 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 Sugerir 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 Balde 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 Biblioteca 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 Um Um 귀el 一 ый Um lDo hogy ek E E E Convite Convite Lado fora Lado fora Engenheiro Engenheiro Imagina Imagina Sugerir Sugerir Balde Balde Biblioteca Biblioteca Exame Exame Um Negócio Um Negócio E E Fogo 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 Azul 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 Etor 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 Sepultura 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 Ciclo 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 Sol 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 Vejo 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 진 Cintuals 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 Cinto as Cinto as Cintuas Nevado. Azul. Azul. Ator. Ator. Sepultura. Sepultura. Ciclo. Ciclo. Saúde. Saúde. Saudável. Saudável. Vejo. Vejo. Simples. Simples. Solgade. 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 Piloto. 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 Bilho do Sol. Bilho do Sol. Brilho do Sol Brilho do Sol Refeição 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 Bem-vinda 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 Terra 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 Flias 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 Toc Luta 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 Pinista 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 Soldado Soldado Piloto Piloto Brilho do Sol Brilho do Sol Refeição Refeição Bem-vinda Bem-vinda Terra Terra Feliz Feliz Toque Toque Luta Luta Pinista 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 Diretor 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 Fácto 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 Bérede 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 Brilhante 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 Por sorte Por sorte Bola 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 Museu 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 Plástico 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 Para 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 Natureza 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 Diretor Diretor Facto Facto Pared Pared Briante Briante Por sorte Por sorte Por sorte Bola Bola Museu Museu Plástico 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 Para Para Natureza Natureza Mensagem 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 Todo mundo Todo mundo Todo mundo Todo mundo Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Programa 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 Mandar 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 Venha 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 manhã 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 excelente 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 cientista 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 planeta 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 mensagem mensagem todo mundo todo mundo local na rede internet local na rede internet programa 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 mandar 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 venha 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 manhã 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 excelente excelente cientista 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 período período de férias legal 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 respeito 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 perigoso 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 Esqueço, 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 deitar, 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 deitar. Usualmente 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 Nós 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 Cavalo 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 Poema 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Legal Respeito 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 Perigoso Perigoso Esqueço 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 Nós Cavalo Cavalo Poema Poema Gráfico 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 Durante 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 Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo Sopping 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 Proprio 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 Queloroso Queloroso Queiloroso Queiloroso Sonilento 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 Tornar-se 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 Nublado 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 Porquê? Porquê 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 Gráfico Gráfico Durante Durante Eu mesmo Eu mesmo Sopping Sopping Proprio 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 Queiloroso Queiloroso Sonilento 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 Tornar-se 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 Nublado 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 Porquê? 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 Porquê?